Dois adolescentes ficaram feridos depois de uma queda de moto na Zona Oeste, foi ontem durante a noite. Dois adolescentes ficaram feridos depois de um acidente ontem à noite na Zona Oeste da cidade. A queda de moto foi no final da Avenida Gil de Abreu, próximo ao Jardim Maracanã. Os dois menores de idade precisaram ser atendidos pelo SEAT. Duas vítimas se perderam lá na estrada, entrando pelo mato. Uma vítima teve uma contusão em região frontal, na testa, na cabeça dela, e acabou ficando confusa, um pouco agitada. A gente fala que teve um TCE, um traumatismo crânio encefálico, devido ao trauma na região crâniana. E a outra vítima teve uma fratura fechada em clavícula. Os dois adolescentes estavam usando capacete, Sargento? Isso, as duas vítimas estavam usando capacete e acabaram se perdendo no mato. Agora, para esse adolescente que sofreu um trauma de crânio, tudo indica que o capacete saiu da cabeça dele, então? Isso, deve ter saído o capacete. Ele foi encaminhado para o hospital universitário para fazer um exame mais detalhado, neurológico. Um local bastante escuro, uma via perigosa nessa Zona Oeste da Abreu, né? Isso, é bem escuro a iluminação lá, tudo. Então, eles acabaram se perdendo, não sei como, e acabaram entrando pelo mato. O detalhe é que são dois adolescentes em uma moto. Isso, são dois adolescentes, o condutor tem 17 anos. Esse, ele caiu sobre a moto lá, tendo somente uma fratura de clavícula. O risco de morte não corre em um dos dois, não, né? Então, o que inspira mais cuidados é a vítima que teve esse traumatismo crânio encefálico, que estava um pouco agitado, né? Que inspira um pouco mais de cuidado. O outro é tranquilo, uma fratura, é só tratar. É, adolescente primeiro, para começar a conversa, para começar bem a conversa, não tinha nada que estar pilotando motocicleta. Não tinha, mas isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Hoje, infelizmente, é fato. Pelo menos, não estão cometendo crimes, não fazendo coisa errada. Está certo, se a gente está pilotando moto? Não, eu não estou falando que está certo. Não. Mas, olha, é preferível você pegar dois adolescentes que estão aí, de repente, vindo do trabalho, pilotando uma motinha que é longe, do que você ver dois menores em uma moto praticando crimes. Pelo menos, eles não estavam cometendo nenhum crime. Isso é muito importante. Isso já dá para a gente comemorar, né? Mas, estavam errados, acabaram se envolvendo no acidente e um deles ali com ferimentos considerados graves.